E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, aqui é o curso de guitaronline.net Hoje eu vou ensinar como criar riffs a partir da escala maior Muita gente tem dúvidas de como criar riffs, mas vamos trabalhar pensando na escala maior De forma bem simples, mas que gera resultado, eu acho que vai te ajudar bastante Mas também eu quero te convidar para fazer o curso de guitaronline.net As inscrições estão abertas, o preço está bem bacana Tem suporte do professor diário, então eu estou todo dia ali com os meus alunos Tirando dúvidas, e também tem, além dos módulos que estão organizados numa ordem bem bacana Para poder gerar realmente resultado no estudo do aluno Tem também outra playlist que eu dou para o aluno quando ele entra no curso Mais de 140 vídeos que eu já fiz sobre vários assuntos E fora os outros que eu vou criar aí para tirar outras dúvidas E que são disponibilizadas para todos os alunos Então é isso aí, vamos falar do riffs na escala maior Então é o seguinte, todo mundo que começa a tocar guitarra quer criar algo Quer tirar sonoridades, enfim, tirar riffs e tal Mas não entende muito bem o processo disso tudo Então a gente aprende a escala maior Em diversas regiões do braço Tá legal? Só que a gente fica nesse sobe e desce Que é importante no primeiro momento Para poder sentir a sonoridade Agora a gente tem que aprender Depois que pega a escala maior Tu tem que aprender o que? O campo harmônico maior E isso usando o cagério Opa! Tá legal? E trabalhar isso obviamente de forma organizadinha E é isso que eu ofereço no curso de guitarronline.net O link está aqui na descrição Para quem quiser aprender isso mais profundamente E com o suporte do professor, obviamente Então é o seguinte Tu aprendes o campo harmônico Quando tu pegas uma sequência Uma sequência de acorde Opa! Espera aí que eu estou tentando ligar aqui a loop Mas não estou conseguindo com o dedo Espera aí Agora sim! Então a gente pega uma sequência Por exemplo, um dó Para o recorde mesmo Aí depois um sol Um ré menor Um lá menor E volta para o dó Como é que eu vou criar Em cima dessa sequência de acordes Um riff? Tem uma forma bem bacana Que é assim A gente sabe que a escala maior Tem aqui de dó No caso aqui Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Lá, si, lá, sol, fa, mi, redó Aí eu peguei esses acordes O dó O sol O ré menor E o lá menor Quando a gente estuda intervalos Que também tem dentro do curso de guitarramane.net A gente aprende oitava Então olha só que forma bacana de pensar Pensa começando a oitava Aí depois Oitava de dó Oitava de sol Oitava de ré Ré menor E oitava de lá menor Só que aí eu pego Faço A tônica A oitava E faço a sétima Ou seja Uma nota Atrás da oitava Que esteja dentro da escala maior Tá sacando? Então olha aqui Então olha aqui Deixa eu aumentar um pouquinho de volume aqui Então olha só como vai ficar bacana Agora eu posso também pensar assim Tônica A oitava A sétima desse acorde Que é uma nota Atrás da oitava Da oitava justa Dessa nota Posso fechar Com a quinta também Ou também posso pensar Olha só como é interessante E aí é um trabalho de intervalos Trabalho de um monte de coisa Mas olha aqui Eu usei a sexta Tônica Oitava Sétima É É isso Tônica Oitava Sétima Oitava Sétima Sexta E quinta Aí a mesma coisa Oitava 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 Lá melhor E por aí vai, eu estou trabalhando, por exemplo, tônica, quinta, quarta e terça Vamos ver com o vídeo É, com a quarta, né? Tônica, quinta, justa, quarta, terça e a segunda, por aí Enfim, percebam que, trabalhando, pensando na escala maior, pode perceber que eu estou tentando fazer Tudo dentro dos desenhos da escala maior de Dó Então se eu pego os desenhos e entendo o processo todo de enxergar notas dos acordes Aí tem todo um processo, que é o que eu ensino no curso de digital.net Então tu aprendes o Dó, tu vai estudar esse Dó, nota por nota Dó, Sol, Dó, Mi e Sol E distribuir ao longo do braço E isso vai estar dentro da onde? Dentro da escala maior Então dessa forma, quando eu começo a enxergar a escala em conjunto com o acorde A coisa funciona muito melhor Não adianta só eu trabalhar desenhos, trabalhar, ah, sei a teoria, mas não jogo aqui na mão e tal Não vai resolver, tá entendendo? Então, por isso que assim, criar riffs, criação de coisas É muito além do que simplesmente copiar algo, né? Aqui, por exemplo, são coisas que eu toquei aqui Que vem muito da música clássica, né? Da música erudita e tal Bave, Vivaldi, enfim Dá pra sentir um pouquinho a semelhança aí Né? Dessa maneira de sonoridade Mas isso aqui é apenas uma gotinha no oceano Então tem muito mais coisa ali que a gente pode acrescentar em relação à criação de riffs Mas a gente tem que começar de um ponto de partida E pro iniciante, pra pessoa que tá no nível intermediário Começando a se desenvolver Esse daqui é um ponto de partida bem bacana Que dá pra gerar resultados E dá pra começar a criar É o que eu falei pra um outro aluno esses dias agora, né? Sobre criação, sobre destravar a criatividade Tem mais a ver com ter as coisas na mão Do que simplesmente copiar coisas, né? E como é que é ter a coisa na mão? É estudar as escalas, os desenhos e tal, não sei o que mais Enxergar a nota no braço E se gravar Começar a criar com aquilo que é simples Começa com um dó maior primeiro Depois vai colocando Coloca um dó, coloca um sol Aí trabalha a escala de dó em cima dessa progressão E por aí vai Então começa com coisa simples mesmo Tá legal? Então, é isso aí Tô tocando o celular aqui Então, espero que tenham gostado do vídeo de hoje Hoje é sábado Aproveitem pra estudar um pouquinho Quem não for fazer nada Quem for fazer algo Estude outro dia essa ideia aqui Porque com certeza vai ajudar bastante E a bacana de estudar isso É... É... Todos os dias Não só uma vez Pegar isso todo dia Porque isso vai destravar A tua criatividade Então é isso aí, gente Um abraço E também aqueles que querem ser meus alunos Aguardo vocês no curso de guitaronline.net O link tá aqui na descrição Um abraço E até o próximo vídeo